Mó pra Iona, hein, meu? Mazão, calozão. Toripa, né? Ia querer o rolê naquele dia? Cara, o rolê, meu, se eu te contar. Aprontei demais, meu. Sério? Bora ir naquele baile tomar um brejo? Bora tomar uma ceba, vou te contar. Beleza, bora lá. Ô! Boa tarde, gostaria de te ver o cardápio? Não, não. Só me traz uma cerveja, meu. Mó viadão esse dia de hoje, hein? Verdade. Simbora! É Tchuli Rios, papai! E essa história vocês nem vão acreditar, hein? Presta atenção! Eu gostei de você Me entreguei Tava afim, mas você Me esnobou, se afastou De mim, só porque descobriu Meus segredos Meus segredos Não quis, não quis me sonhar Não quis me sonhar Só porque eu sou travesti Você gosta de rir, mas no meu prato Você gosta de rir, mas no meu prato Você até vai ser rir Já gostei De você, não merece De você, não merece Sou mais eu, não merece Sou mais eu Não quis me sonhar Só porque eu sou travesti Você gosta de rir, não merece Você gosta de rir, mas no meu prato 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 Tchau.